Fala, meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos and maravilhosas. Tema de hoje, carteira riqueza em dias. Com essa guerra, infelizmente, da Rússia contra a Ucrânia, o que será que eu fiz na minha carteira de investimentos? Nesse mês de fevereiro, eu investi aproximadamente 242 mil reais. Investi em ações brasileiras, fica aí que a gente vai falar quais, tem uma nova ação na carteira, em criptomoedas e pesado no exterior, com a queda do dólar, nós vamos falar tudo aqui. Certo, meu menino de ouro? Certo. Vamos começar? Vamos lá, foi na tela. Sem enrolation? Sem enrolation. Primeiro, vamos falar das compras que eu fiz no Brasil na tela. Roda aí, meu menino de ouro, o que será que eu comprei no Brasil? Comprei ENGIE, tá aí o ticker. Quantidade, 300 ações, paguei no preço da ação 40,44 e investi 12.132 reais. Nova ação na carteira é ela, PetroRio. Priu 3 é o ticker, comprei mil ações, preço da ação 24,89 e investi 24.890 reais. E agora sim, vem comigo. Vamos ver como é que ficou a minha carteira aqui no Brasil. Certo, meu menininho? Vamos mostrar aqui na prática. Vamos abrir aqui, já estou aqui na minha tela de investimentos. E vou mostrar para vocês. Gente, seguinte, eu diversifico meus investimentos. Veja bem aqui por cores. Vou mostrar para vocês as ações e o quanto que eu tenho de valor nelas. Por quê? Porque eu consigo ver exatamente quando eu quero recalcular, fazer rebalanceamento. Então, eu venho aqui em renda variável. Clico aqui e já vem dividido. Olha lá, 46% da carteira em renda variável. 68% está em ações. Vou abrir aqui. Então, veja bem. Olha lá, eu tenho aproximadamente 1,20 mil em ações. Veja aqui, vale. O quanto que eu tenho na carteira, 2%. Tenho 90 mil. Tive lucro na vale, viu menininho? Vamos lá. Lucro na vale. Veja que vai ter umas que eu tive um preju que eu sei já. Itaúsa, está aqui. Tive lucro também. Menininho de ouro, 13.171. Tenho 2% da carteira. Aqui está o valor. Transmissão paulista, também tive lucro. Está aqui na carteira. O quanto que eu tenho, né? Aproximadamente o valor também. Agora, vamos ver umas aqui que eu acho que pode ser tendenciosa. Não está muito legal. Sanepar, está aqui. 2% da carteira. Eu tive um preju, Catói. Quase 10 pau. Mas nós estamos aí. Está aqui o valor que eu tenho na Sanepar. Voltando aqui, gente. Tem Taesa, que é queridinha minha. Vamos ver a Taesa. Taesa, eu tive lucro aí de 7.446. Tem aqui o valor investido na Taesa. Então, veja que eu vejo as porcentagens exatamente e vejo o quanto eu tenho. Vamos ver Fleury aqui. Olha lá. Preju, Catoche, 16 pila de preju. Muito preju. Preju danado. Mas estamos aí. Acredito na Fleury a longo prazo. Tem o valor dela aqui atualizado. Então, veja que eu consigo ver a porcentagem, o valor que eu tenho em cada ação, o preju, o lucro também. A gente aqui fala a verdade. Tudo aqui é verdade. A gente não vai mentir se a gente tiver preju. B3, olha lá. Estou tomando um preju também. Mas está tudo certo. Olha lá. 68.426. Então, aqui eu consigo ver exatamente as empresas que eu tenho. Olha aqui no Outros. Vamos clicar aqui em Outros. Tem Energia do Brasil. Tem Trisul. Sul América. Intelbras. VEG. Tem a Pets. Vamos ver a Pets? Eu gosto da Pets, né, Catoche? Olha lá. Preju também. R$6.500. Mas tem o R$35.000 investido. Então, veja que eu consigo ver exatamente a minha posição de renda variável na Bolsa de Valores, de ações e também fundos imobiliários. Antes de mais nada, nós vamos mostrar a rentabilidade da carteira, da renda variável comparado ao índice Bovespa. Mas por que, Carol? Por que, meu amor? Você tem que acompanhar a rentabilidade. Você tem que saber como está performando a sua carteira. Será que eu devo mexer? Será que está indo positiva, negativa? Isso aí tem que fazer. Mas antes de mais nada, menininho, o que nós vamos pedir? Like. Like esperto. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa que está aí e vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo. Agora sim, pessoal, vamos mostrar aqui. Também dá para ver a rentabilidade da carteira. Só que eu só quero mostrar da renda variável. Vou clicar aqui em renda variável. Já abriu e agora eu vou ver a performance. Vou ver como é que está a rentabilidade da minha carteira. Olha lá. Quando eu venho aqui embaixo, só descer, eu vejo comparando ao índice Bovespa, como está a rentabilidade da minha carteira, dia após dia. Eu vejo todo dia? Não, meu amor. Eu não mexo todo dia para ver. Mas a cada três meses eu vou dar uma olhada. Então, olha só aqui. Na data de hoje, a rentabilidade da minha carteira está em 92,24% contra 48,25% do Ibovespa. Facilita eu ver aqui? Muito. Porque está de forma organizada e eu vejo a performance. Eu vejo absolutamente como está a rentabilidade atualizada. Volta para cá. Nesse mês de fevereiro, eu também fiz compras no exterior. Também, porque o dólar caiu, pessoal. O dólar caiu, eu vou lá e compro. Caramba, o dólar vai subir, vai descer. Eu comprei, pessoal. Existem oportunidades. Nessa hora, o bom investidor olha, o dólar chegou a bater 5, 5,3%. Eu fui lá e comprei. Vou mostrar aqui para vocês as minhas compras na tela. Meu menino de ouro coloca aí. ETFs que eu comprei está aí. ETF VUL. ETF que representa as 500 maiores empresas do mundo. Ticker VUL. Comprei a quantidade de 11,3. Investi R$ 24.091,72. ETF VNQ, que é o maior ETF de REITs no mundo. Ticker VNQ. Comprei 15 e investi R$ 7.993,31. ETF Kikiki, que é o ETF das 100 maiores empresas da Nasdaq. Está aí o ticker Kikiki. Quantidade 6. Investi R$ 10.863,79. E agora, as ações que eu comprei. Está aí o banco Deep Morgan. Ticker JPM. Quantidade 15. Preço da cota R$ 152,49. Investi R$ 11.918,47. Comprei também ela, Metal, Facebook. Ticker FB. Quantidade 20. Valor investido R$ 36.196,52. Comprei ela, Coca-Cola. Ticker K.O. Quantidade 43,40. Investi R$ 14.162,76. Investi também na XP. Quantidade 4,5. Preço da cota R$ 34,17. Investi R$ 784,16. Comprei ela, Massazinha. Está aí. Apple. Ticker na tela. Comprei R$ 1,5. Preço da cota R$ 167,30. Investi R$ 1.279,77. Comprei a Amazon. Está aí o ticker AMZN. Quantidade 0,10. Preço da cota R$ 3.052,03. Valor investido R$ 1.556,44. Também comprei e fiz compra pesada da Costco. Ticker Koste. Quantidade 0,50. Preço da cota R$ 512,67. Investi R$ 1.307,23. Comprei também Google. Está aí o ticker. Quantidade 0,12. Preço da cota R$ 2.609,94. Investi R$ 1.597,19. E comprei a Intuitive Surgical, que é de aparelhos médicos. Ticker ISRG. Quantidade 0,53. Preço da cota R$ 280,78. Investi R$ 758,90. Continua aí. Microsoft. Comprei também a ticker MSFT. Quantidade 0,80. Preço da cota R$ 287,93. E investi R$ 1.174,69. Tem ela aí o carrinho a Tesla. Ticker TSLA. Quantidade 0,18. Preço da cota R$ 856,98. E investi R$ 786,66. Lá vem ela. É a Johnson & Johnson. Ticker JNJ. Quantidade 1,55. Preço da cota R$ 163,36. E o valor investido R$ 1.291,28. E investi na Protect Gamble. Ticker PG. Quantidade 1,40. Preço da cota R$ 159,00. E investi R$ 1.141,62. Agora vamos lá. Volta pra cá. Vamos mostrar a carteira no exterior. Porque consigo ver aqui através do aplicativo. Então vou clicar aqui. Veja que tenho 24% do meu patrimônio dolarizado. Tá mais do que na hora de dolarizar sua carteira. Atenção aí. Olha lá. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. R$ 928,00. Olha o lucro que eu tive desde que eu coloquei. Quase R$ 100,000. Então eu vejo aqui as ações internacionais. Os ETFs. Vamos pôr em ETFs. Que eu falei pra vocês que investiram. Eu tenho um ETF aqui de ouro. Que é o IAU. O VU. Tenho 20%. 10% no MCHI. 22% no VNQ. Que eu comprei. Que é o de REITs. O KIKIKI 17%. Que é o das empresas de tecnologia da Nasdaq. E o NOBL. Tá gente. Tá aqui. Se eu quiser ver a quantidade. Eu clico aqui. Por exemplo. VU. Eu vejo exatamente aqui. 57.516. E vejo o lucro. Tá pessoal. Então veja que eu tenho um controle total dos meus investimentos no exterior. Eu vejo a porcentagem. Eu vejo o valor. Olha lá. Por exemplo. O KIKIKI. Eu tenho um prejuízo. Faz parte né Catochinho. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Nem sempre se ganha. A gente às vezes tem uns preju. Mas tá aqui o valor exato. Então veja que eu tenho uma organização simples. Prática dos meus investimentos. Antes de eu falar. Meus investimentos em cripto. Que eu sei que vocês querem saber. São curiosos. Curiosas. Meu amor. Como é que eu organizo tudo isso? Através do aplicativo Gorila. É gratuito. Vamos deixar aqui na tela. Descrição. Primeiro link. Tá lá. Você baixa o aplicativo. Você tem aqui. Olha só. Você consegue acompanhar os seus investimentos. De forma inteligente. Prática. Por diversificação. O quanto você tem na carteira. A rentabilidade. Como está indo a performance da sua carteira. Você consegue ver aqui recebimento de dividendos. Quando que você vai receber. Quanto que você recebeu. Que é algo importante. Preço médio. Que vocês me perguntam bastante. Então gente. Gratuito. Na faixa. Organize os investimentos. Saiba o que você está fazendo com a sua carteira. Tem que ter uma estratégia definida de carteira. Então. Baixou aí o link. Tá aí no link. Baixou o aplicativo Gorila. Você pega os seus investimentos. Seja em quais corretoras forem. E passa automaticamente para o Gorila. E agora sim. Catochinho. Vamos às compras das criptos. Príptomoedas. Príptomoedas. Brincadeira. Príptomoedas. Na tela as compras. Quais serão as criptos que eu comprei na tela. Fiz duas compras de Bitcoin no mês. Olha lá. Código BTC. Quantidade 0,07. Paguei no preço aí de Bitcoin aproximadamente. Estava custando R$199.086,53. E investi R$13.936,00 aproximadamente. Comprei também Solana. Tá aí o código SOL. Quantidade 25. Preço da Solana R$448,13. E investi R$11.203,45. E agora Carol, eu consigo ver se eu quiser meu patrimônio de criptomoedas? Consegue, meu amor. Olha só. Tá por cores. Tá aqui no amarelinho. Quando eu abro, eu vejo exatamente o que eu tenho. Eu tenho 9% da carteira. Eu, Carol, pela minha estratégia. Tá bom, meu amor? Não é recomendação de compra. Aqui a gente traz o que eu, Carol, faço de acordo com o meu perfil. Quando eu clico aqui, eu vejo exatamente o que eu tenho. R$351.408. Eu tive um lucro desde que eu comecei. Aproximado de R$250.000. E clico aqui em cripto. Olha lá. Eu vejo. Eu tenho Bitcoin. Eu tenho Solana. Eu tenho Ethereum. Eu tenho Binance Coin. Olha lá. Vamos mostrar de Bitcoin? 77%. Olha lá. Eu tenho 269.549,57. E tive um baita lucro desde que eu comecei. E se eu quisesse ver as outras criptos, eu também conseguiria, tá gente? Eu venho aqui, Ethereum, por exemplo. Ethereum. Eu tenho 11%. Tá aqui o valor que eu tenho, o lucro. Então, eu consigo organizar e consigo ver de forma muito clara os meus investimentos. Desde criptomoeda, investimentos no exterior, renda fixa, renda variável. Consigo ver tudo. E isso é muito importante. Né, meu menininho? Muito importante. E foi assim que eu investi nesse mês de... E foi assim que eu investi nesse mês de fevereiro... Essa frase não tá saindo, pessoal. E foi assim que eu investi nesse mês de fevereiro aproximadamente R$241.167. Agora, comenta aqui comigo. Você aí, eu quero saber. Você investe em algumas ações? Em alguma dessas ações que eu citei no exterior? Comenta aqui embaixo comigo. Você já investe no exterior? E você investe em alguma dessas empresas que eu citei aqui? Eu quero saber, criatura. Me conta embaixo do vídeo. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só, meu amor. Ó. Um beijo de luz. Comece a investir. Quem investe o futuro... Agradece. Boa, Brasil! Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E um beijo.